Olá rapazes, estamos aqui no aeroporto de natal e como tudo aqui no nordeste lembra o que é regional nós vamos mostrar para vocês uma porta de correr que é em homenagem ao jegue em homenagem ao jegue, escute a porta relinchando atenção viram que é uma porta regionalizada, a porta jegue vem minha filha, vambora, deixa o jegue aí tá vendo, ela morre de rir, não sei porque engasga até com as coisas olha lá jegue, vamos lá, aciona o bicho olha lá viram? isso é a porta regional até lá, o homo óleo está na hora de embarcar tchau